Música Você sabe todas as vantagens de um Honda CR-V? Você vai descobrir agora quais são. Rafael, conta um pouquinho pra gente. Então, o CR-V é o SUV que a Honda traz importado dos Estados Unidos, né? E ele vem com itens e funções que o público norte-americano não abre mão. Alguns exemplos nós temos a câmera de ponto cego, o porta-malas com abertura e fechamento automático, o sensor de fadiga que consegue alertar o motorista se ele estiver desviando a atenção do trânsito, dentre vários outros. Este é mais um vídeo Santa Emília Honda. Vem! A sua oportunidade está aqui. Música Música Música